Olá lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de costura aqui no canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um vestido igual do Instagram. Geralmente eu pego uma ideia de modelo, modifico ou invento na minha cabeça alguma coisa que eu queira, mas dessa vez eu quero mostrar pra vocês que às vezes vocês veem um vestido bonito, ai nossa que vestido bonito, mas não dá pra comprar, talvez, não sei. E ai dá pra fazer igual, eu já escolhi um modelo, é um vestido de 400 reais, então esse quadro aqui, ao invés de ser comprando o vestido do Instagram, vai ser fazendo um vestido do Instagram. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês qual foi o modelo que eu escolhi. O vestido que eu escolhi é esse vestido aqui, ele é um vestido de corpinho com costura frente, né, e tem essa alça com esse babadinho. O corpinho é franzido, aqui embaixo ele tem um franzido, aqui embaixo também, tá vendo? Eu achei ele bem bonito, olha, mais perto. E nas costas ele é todo em lastec ou elástico, né. Eu vou fazer só o meiozinho aqui, vai ser a única coisa diferente. O restante eu vou mostrar pra vocês bem como ele é aqui, olha essa alça aqui, linda. Ó, tem nele preto também, tá vendo? Ó, rosa, branco, vermelho e salmão. Ó, olha esse verde, que lindo. Nessa foto aqui mais atualizada, ó, ele tá 419 reais. E nós vamos fazer esse vestido. O tecido que eu vou usar aqui é um aviscolinho, né, uma viscose misturada com o linho. Tem a leveza da viscose, mas a cara dele, olha, é de linho e ele tem elastano, ó. Dá pra vocês verem que ele estica bem. É um tecido bem legal. Amarrota, né, mas é o charme dele, porque é um tecido mais natural. Ah, eu comprei 3 metros. No final eu vou falar pra vocês que tanto que eu gastei, mas eu comprei 3 metros pra não faltar. E eu paguei R$20,90 em cada metro desse tecido. E aqui eu desenhei mais ou menos pra gente ter uma noção de como que vai ser. Eu não vou disponibilizar o moldes. Se um dia eu fizer o molde desse vestido, vai tá lá na minha lojinha de moldes e vai tá aqui embaixo o link. Se não tiver o link aqui embaixo é porque ainda não tem ele na minha lojinha, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer assim o molde. Olha, eu vou pegar o busto e vou medir do mamilo até o mamilo. Aí vai dar aqui 20. Peguei um pedaço de papel pardo, mas você pode pegar um papel, um jornal, mais largo do que a largura do meu busto, ó, assim, de frente. E marquei o meio. Depois que eu marquei esse meio, que vai ser aqui a metade, né, do topinho. Se de uma mila ao outro é 20, então a metade é 10. Então eu vou achar aqui, ó, a metade da metade. Aqui vai ser o meio, ó, aqui vai ser o meio do vestido. A gente vai cortar o molde nesse papel aqui, tá? No corpo agora. Então aqui é o meio. Dobrei no meio, que vai ser a metade do meu corpo. Vou colocar aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros eu achei aqui a outra metade. E vou dobrar aqui também, ó. Esses 10 centímetros aqui. Então, quando eu abrir, vai ficar essas três dobras, tá vendo? Nessas duas dobras aqui, nós vamos marcar essa costura, que é essa pence que ele tem aqui no meio do busto. Então eu vou acertar aqui, ó, fazer o vinco certinho, porque nós vamos fazer isso com alfinetes. Você vai fazer modelagem aqui agora comigo. A parte mais difícil dele mesmo é esse busto, o restante é mais tranquilo. Então, ó, aqui eu tenho, né, as marcações que nós fizemos. E eu vou pegar aqui na direção do busto. Ó, vou dobrar pra cá. E vou fazer o formato do busto aqui, ó. Eu vou entrar um pouco aqui na parte superior. E vou entrar um pouco aqui embaixo, que vai ser a cintura, mas vou deixar o oval aqui do busto. Então nós vamos fazer isso com os alfinetes. De um lado ficou assim, ó. E vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Aí agora a gente encaixa assim, né, gente, ó. Pra ver se dá certo, ó. A gente vai modelando, ó. Tá vendo que fez o formato do busto? Vai ficar bem legal. Aí o que a gente vai fazer agora? Aqui na parte de cima. Vou cortar um Vzinho aqui na frente. Fazer um decotezinho princesa, olha. Mas se você quiser, não precisa. Só pra deixar reto mesmo. Bem de leve, tá vendo? Formatinho princesa. E aqui eu vou cortar também um pouco, ó, descendo aqui, tá vendo? Aqui vai ficar mais altinho. E aqui eu vou descer. Eu vou cortar esse tanto aqui fora. Vai ficar assim. E aqui do outro lado eu vou cortar igualzinho. Então, olha, aqui ficou o molde do meu corpo. E aí eu quero o comprimento até aqui, ó. Já medi. Então eu vou tirar esses alfinetes. Vou marcar aqui o lugar deles. Vou cortar o excesso que tá aqui, ó. Cortando sem deixar a margem de costura, tá? Dobrei ele todinho. Vou cortar o comprimento. Tirar os alfinetes. E aí eu tenho o molde da frente. Esse é o meu molde da frente. Coloquei meu tecido aqui dobrado no meio. Largura. E aqui comprimento. E vou dobrar mais uma vez. Porque aqui eu vou tirar a primeira saia. Olha, o meu vestido tem duas saias. Essa aqui mais comprida. E essa barra aqui. Então eu medi daqui da cintura, né? Eu já sei a altura do corpinho. Porque eu já medi e já cortei. Aí eu medi da cintura pra baixo. O comprimento que eu quero. E aí eu tirei aqui o tanto que eu quero até aqui. Que é um pouquinho abaixo do joelho. Então daqui da minha cintura até aqui. Eu vou querer 60 centímetros. Então você mede aí a quantidade que você vai querer. E daqui até a barra. No meu vai dar 37 centímetros. Mas eu sou bem baixinha, né? Então você vê aí a quantidade que vai dar pra você da cintura. Da onde terminou o corpinho até embaixo. E divide mais ou menos aonde você quer. Aí o meu corpinho eu vou cortar a largura toda desse tecido. Um metro e quarenta. Por 60 centímetros. E ainda tem o desconto da costura. Então eu vou cortar 62. Vou aproveitar aqui e vou cortar logo também a lateral. Pra ficar com costura dos dois lados. A minha cintura tá 58. Então um e quarenta vai ficar bem franzidinho na cintura. E agora nós vamos cortar a barra. Ó. O tecido já vem dobrado assim. Vou dobrar mais uma vez. A barra eu vou cortar duas vezes, né? Pra usar duas larguras do tecido. Então eu vou cortar aqui 37 centímetros. Com mais banha 39. Então eu vou cortar uma vez. Eu já tenho aqui uma largura, né? E o que que é duas larguras? É cortar outro igual. Agora nós vamos cortar o corpinho. Então eu vou posicionar assim, ó. Com o tecido dobrado uma vez. Que aí eu já corto duplo. E aqui eu vou cortar deixando um centímetro pra margem de costura. E como nós vamos cortar essas costas? Aqui tá as costas, né? Se você for fazer as costas inteiras de lasteque ou de elástico. É só você medir a largura total da cintura. E corta um tecido nesse tamanho assim de largura. Do tamanho que vai ser da cintura. Por exemplo, se a cintura deu 58, igual a minha. Então eu vou cortar um tecido de 58 centímetros. Vou passar o lasteque. Ele vai ficar desse tamanho aqui, mais ou menos. Com o lasteque que ele vai diminuir, né? Como eu não vou fazer assim, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho dessa frente aqui, ó. Que eu já cortei esse meiozinho aqui. Ó, a minha tá até aqui. Ela tem 20 centímetros de largura, né? Eu medi o entre meio. Entre seis. Então eu vou cortar 40 centímetros pra fazer esse meiozinho aqui. Que eu vou fazer só esse meiozinho de lasteque. Vou cortar 40 centímetros e vou passar lasteque nele pra ele ficar com esses 20 centímetros. E esse restante aqui vai ser a largura das laterais da frente que eu vou cortar. O que que acontece? Isso aqui é uma lateral da frente, ó. Aqui é o meio do busto, aqui é a axila. A gente vai cortar as costas da altura da axila até o corpinho. Porque as costas não é alta, que nem a frente. Tá do busto, né? Ela é mais baixinha, tá vendo? Então aqui no meu deu 25 centímetros. Então eu vou cortar essas costas com 25 centímetros de altura. E é essa largura aqui da lateral. E esse meio vezes dois. Gente, tá dando pra entender? Eu espero que esteja dando pra vocês entenderem. É um corpinho mais complicadinho mesmo, tá? Como as nossas costas também vai ser dupla, as duas laterais, então eu vou dobrar aqui, ó, no meio. Cortar quatro vezes. Essa mesma largura aqui, ó. Com 25 centímetros de altura. E aqui, ó, vou dobrar assim no meio pra cortar mais rápido. Vou cortar os 40 centímetros de largura. Que é onde eu vou colocar a lasteque. Ó, eu corto assim com 20. E a mesma altura do outro que a gente já cortou. Se ficar complicado de entender, faz igual eu falei. Faz reto e passa a lasteque nas costas todas. Então, aqui eu tenho, ó, dois pedaços de tecido pra um lado das costas, ó. Dois pro outro lado. E aqui o meio, 40 centímetros, ó, aberto. Que eu vou franzir com lasteque. Nota que essa do meio, ela é mais alta aqui, ó, tá vendo? Porque aqui eu vou colocar um elástico nessa ponta. Então, eu cortei ela um pouquinho maior. Não precisa ser muito não, porque esse daqui a gente vai entrar um pouquinho também. Eu cortei um pouquinho maior pra fazer duas dobrinhas assim e passar um elástico por dentro. Agora nós vamos pras alças. Bom, como a gente não tem moldes, então a gente vai criar na gente mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo no final. Eu vou medir mais ou menos aqui aonde começa o derrote. E mais ou menos aqui aonde vai ser a parte de trás do meu vestido. Ó, eu vou tirar a minha altura de alça. Aqui deu 34 centímetros, então eu vou cortar com uns 40 centímetros. Pra ter uma margem aí pra gente medir. A gente vai medir essa alça antes de colocá-la no lugar, tá? Se fosse com molde, a gente já fazia direto. Não teria problema, seria até mais fácil. Então eu vou dobrar aqui, ó, uma, duas vezes. Eu quero essa alça pronta, com 3 centímetros. Então eu vou cortar, dobrei uma, duas vezes. Ah, e não vou usar do lado que estica, tá? Eu tô usando do lado do comprimento do tecido, porque não estica. Vou cortar essa alça com quatro. Que aí quando eu costurar, ela vai ficar com 3 centímetros de largura. Por último, eu vou cortar o babado da manga. Então se a minha alça tem 40 centímetros, ele tem que ser maior pra poder franzir aqui, né? Então eu vou cortar com os 70, a largura do tecido. Ó, o tecido tá dobrado aqui ao meio. Essa aqui é a largura dele. Então eu vou cortar nessa largura dele total. Aí eu já dobrou mais uma vez. Que aí vão me dar os dois babados da alça. Eu quero esse babado assim com os quatro dedos de largura. Os dedos tem 7 centímetros. Eu vou cortar com 8 pra poder ter a costura que vai embutir, né? Por enquanto, eu vou deixar esse babado sem diminuir. Que ele vai dando uma afinilada aqui na ponta. Primeiro a gente vai deixar ele assim, depois a gente volta pra mexer nele. Agora vamos começar as costuras. Do tecido que eu comprei, sobrou meio metro aqui, ó. Pro meu tamanho, que é PP, sobrou esse tanto aqui. Nós vamos começar as costuras pelo busto. Ó, o busto ele é duplo, né? Como vocês podem ver. Então a gente vai separar, ó, a parte de dentro e a parte de fora. E vamos unir aqui, unir aqui e unir esses também. Vamos fazer a frente ficar inteira. Passar a costura do busto até a cintura. Acabei de unir, ó, tá vendo? Os dois. Aí vou colocar aqui, ó, o lado certo pra cima, o avesso pra baixo. E o outro com o avesso pra cima e o certo. Ó, lado certo com lado certo, tá vendo? E nós vamos passar uma costura aqui em cima, ó, no decote, ó. De fora, fora, unindo eles. Essa costura pode ser frouxa, assim, larguinha. Aqui, ó, na direção das alças. No restante você passa uma costura reforçada. Porque na altura das alças a gente vai desmanchar daqui a pouco pra colocar a alça aqui dentro, tá? A gente não vai colocar a alça agora, pra gente já fazer a alça do tamanho certinho, com aquele babado bonitinho. Então vamos passar a costura aqui. Deixando aqui na direção da costura, uns quatro dedos, costura frouxa pra desmanchar. A frente tá ok, hein? Agora nós vamos pegar as costas. As costas são duas laterais, assim, e o meio, né? Vou pegar essa parte superior aqui, ó, e vou fazer uma bainha larguinha, dobrada uma, duas vezes, pra passar um elástico aqui dentro. Essa aqui é a parte do meio, vamos fazer ela primeiro. Já fiz a bainha aqui pra passar o elástico por dentro, mas não vou passar agora. O que eu vou fazer? Eu vou passar o lastec nele. É, na verdade, não vou passar o lastec, vou passar esse elástico fininho aqui, porque eu acho que dura mais que o lastec. É, então eu vou passar costurando e esticando várias vezes, né? Vários elásticos aqui, que como é um pedaço pequeno, né? É, aqui no meu canal tem um vídeo ensinando como que passa o lastec, se você quiser usar o lastec aqui, você não sabe. E também tem ensinando como usar esse elástico no lugar do lastec. Também vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, na caixinha de descrição, tá bom? Prontinho, ó, já passei o elástico. Aí ficou assim, ó, que bonitinho. Ficou igualzinho o lastec, né? Mas é elástico. Eu não passei muito perto não, sabe? Tem um dedo aqui de distância pra poder ser mais rápido um pouco e vai ficar bonito também. Aí agora eu vou passar o elástico aqui nessa bainha da parte de cima que nós fizemos. Vou deixar aqui esse elástico com praticamente... aqui, ó, com 20cm, porque é a largura, né? Que esse meio fica e realmente ele ficou com 20cm, gente. E vou cortar aqui o excesso do elástico. Com o meio pronto, aqui é a parte de cima, nós vamos pegar essas laterais e vamos costurar aqui, ó, a parte de cima delas. Ó, já fiz a junção da parte superior de cada banda. E o que que eu fiz aqui, gente? Eu já aproveitei, ó, e bati uma costura assim, ó. Eu virei o tecido que tava sobrando aqui, ó, pra um lado. E pra esse lado que eu virei, eu bati uma costura prendendo ele. Que aí quando a gente dobrar assim, ele não vai ficar virando pra fora e aparecendo quando tiver vestido, ó. Ele vai ficar embutidinho aqui pra trás. Se você for fazer a alça embutida, não bata essa costura ainda, porque você ainda vai embutir. Mas como eu não vou embutir, porque se eu quiser fazer alguma alteração futuramente eu consigo, eu vou costurar ela na mão, por dentro, na parte de trás, então eu já dei logo esse acabamento. Então essa é a minha parte de trás, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha parte do meio, vou colocar sobre essa parte da frente aqui, ó. E vou dobrar essa parte de trás pra frente pra poder embutir essa parte do elástico. E vou colocar os alfinetes. Porque a gente vai passar a costura aqui embutindo. E pro outro lado, ó, que ela vai ficar assim, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar essa parte aqui pra cima da parte certa. Vou pegar essa parte de trás aqui, ó. Vou abrir assim e vou jogar ela por cima. E aqui, aonde vai ficar a junção, a gente chega pertinho, ó, da costura da parte de trás, ó. E dobra ela por cima aqui, ó, certinha pra ficar com o acabamento bonitinho do outro lado. E coloca o alfinete. Aí agora eu vou passar uma costura unindo, ó, fazendo expulsão do ish, né? Prendendo essa parte do elástico aqui dentro. Da... Da gola até aqui embaixo, aonde termina a banhinha. Passar uma costura reta aqui. Nas duas partes. Ó, ficou assim. Aí a gente desvira, ó. Fica todo embutido, tá vendo? Que bonito que fica. Esse é o lado certo. Olha que acabamento lindo, gente, que fica. O próximo passo é assim, ó. Já tô com esse lado, né, certo aqui da minha parte das costas. E vou colocar a frente por cima. E vou marcar a largura do meu busto e da minha cintura pra passar a costura nas laterais. Posicionei aqui a largura do meu busto. E aí é só colocar os alfinetes, ó. Pra poder a gente costurar. Deu pra perceber que eu cortei só um pouquinho mais largo, né? Só que não. Cortei bem mais largo. E aqui, ó, vou marcar a cintura. E vou passar a costura nas laterais, ó. Daqui pra cá e aqui também. Costuras feitas. Aí quando a gente desvira, fica o corpinho do vestido, ó. Agora nós vamos marcar a alça, ó. Olha, já entrei do lado. Já tô certinha a largura em mim. Prendi com o alfinete aqui atrás. E vou marcar aqui na frente, ó. Até aqui, ó. Qual é a altura. Pra poder a gente colocar o babado nela já certinho, ó. Então ela vai ser esse tamanho aqui. Até aqui. Aqui tá a minha alça. Vai ser daqui até aqui, ó. Pra que vai entrar no corpinho do vestido. Essa parte aqui vai sobrar, né? Aqui tá o meu babado. Ele vai ficar a um dedo longe da onde ele vai ficar embutido no vestido, né? Mais ou menos um centímetro e meio. Então eu vou medir aqui. Nesse espaço aqui, a largura. Eu vou colocar pra franzir o dobro desse espaço que eu tenho aqui. Se sobrar alguma... Se eu achar que ficou muito franzido, na hora eu tiro, ó. Vou cortar aqui o babado da alça. Duas vezes esse tamanho. E aí, quando eu for pregar ele aqui, nesse finalzinho, ele vai se acabando assim, ó. Ele não acaba assim, franzido, né? Ele tem um acabamento que entra aqui dentro, assim. Então eu vou recortar aqui no olho mesmo, assim, ó. Pra quando eu franzir ele, eu conseguir embutir ele aqui assim, ó. Entendeu? Aí a gente recorta essa parte arredondada. A gente faz isso dos dois, nos dois babados. Aí qual é o próximo passo? Eu vou pegar esse babado e vou passar uma costura aqui, ó. Nessa borda todinha, com ponto largo, pra poder puxar e franzir ele. É uma costura nessa beirada aqui, ó. Unindo, né? Essa dobra, deixando um centímetro, meio centímetro de margem aqui. Com os pontos largo pra franzir. Olha, na hora que eu costurei, minha máquina já franziu. E aí eu vou ver se encaixa aqui, ó. Ficou maior do que o espaço que eu preciso. Aí é só ir acertando. Até ficar um centímetro e meio menor em cada ponta dessa aqui. Ó, mais ou menos isso aqui. Vou fazer com os dois, pra gente pregar já já. Pra franzir direitinho do tamanho. Agora eu vou pegar, ó, minha alça tá aqui, ó. Vou abrir ela. E vou costurar esse babado aqui, ó. Pregar ele aqui. Deixando a distância aqui que eu falei pra vocês. Vou fazer isso nos dois. Passa essa costura aqui e já volto pra mostrar pro próximo passo. Pronto, passei a costura prendendo, ó. E nós vamos embutir essa costura, ó. Dobrando a alça pra cá. E aí a gente dobra aqui, ó. E coloca os alfinetes de fora a fora. E bate uma costura. Que aí vai ficar um acabamento bonito e embutido. Totalmente embutido, tá? Agora nós vamos abrir aqui, ó. Essa daqui é a parte da frente, né? O decote. A gente vai abrir da costura pra cá. Um pouquinho de forma que essa alça encaixe nesse espacinho. Vamos embutir aqui dentro. Vem aqui por dentro, embute. E depois passa a costura prendendo essa alça aqui dentro de novo. Passando essa costura aqui de novo. E a alça vai ficar nessa posição. A alça aqui na frente já está embutida. Aí se você quiser aqui na frente você pode bater a costura aqui por dentro, prendendo a beiradinha da costura. Igual fizemos nas costas, pra não ficar virando. Eu vou fazer isso. E aí aqui na parte de trás eu vou prender na mão embutidinho. Mas você pode fazer embutido igual aqui na frente nós fizemos, ó. Que não aparece do lado de fora e nem do lado de dentro, ó. Ficou completamente embutido. Ficou muito bonito. E agora nós vamos partir pra saia. Nós vamos pegar a primeira parte da saia, que é da cintura até o joelho. E vamos fechar nas laterais e já passar o overlock. E vamos fazer a mesma coisa com a barra. Lembra que a barra a gente cortou duas vezes? Então a gente vai abrir e costurar também, ó. Essa aqui é uma altura, essa aqui é a segunda altura, né. A gente vai costurar ela também, de lado a lado. E aí eu vou franzir, vou mostrar pra vocês. E vou ver se vai ficar bom aqui na largura, embaixo, como eu quero. Agora eu vou fazer o franzir. Franzido na barra, né, na última barra. Aí, ó, vou passar uma costura aqui na beiradinha. Assim, deixando meio centímetro. E eu sempre coloco a regulagem da máquina no máximo. Aqui eu coloquei no máximo, aqui no ponto máximo. Aí ele vai franzindo sozinho, ó. Ó, como o meu tecido não é grosso, já vai saindo franzindo. Ó, o tanto que já saiu franzido. Fica um franzido certinho, já ajuda bastante, já adianta bastante serviço. Coloquei aqui, ó, a parte de cima da saia e a barra já franzida. E aí eu fui espalhando franzido até ficar da largura da parte de baixo da saia, de cima. E agora eu vou pôr o alfinete e vou passar a costura em volta, prendendo ela, prendendo as duas, juntando e fazendo a junção das duas. Já preguei a barra na parte daqui, ó, do corpinho, né, da saia. Aí eu vou passar o verloque ali, mas só que eu vou passar o verloque só depois que eu pregar o corpinho do vestido na saia. O que eu vou fazer? Vou pegar a cintura da saia aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costura na beiradinha, franzindo, pra gente poder encaixar isso aqui na parte do corpinho do vestido. Aqui tá o corpinho do vestido pelo avesso, eu marquei o meio da frente aqui na cintura e o meio aqui nas costas também na cintura. Ó, o franzido da cintura da saia ficou assim. Eu já espalhei de forma que ficasse do tamanho do corpinho e também marquei o meio da frente e o meio das costas. Então, agora, ele tá do avesso, ó, os dois tão do avesso, aí eu vou juntar, ó, avesso aqui, ó, lado certo com lado certo e o avesso pra fora. E uno as costuras das laterais com os alfinetes pra poder a gente juntar essa saia com esse corpinho. E a mesma coisa do outro lado. E também vou pôr os alfinetes unindo aqui os meios. Aí agora eu vou unir tudo, aí é que a parte da frente das laterais vai ser normal. Quando chegar aqui atrás, eu vou esticar esse elástico aqui atrás, ó, pra ele se esticar junto com o franzido da saia. Eu vou costurar, ó, daqui desse elástico onde eu vou começar. Vou começar daqui onde começa o elástico, vou dar uma volta na lateral, passo pela frente e paro aqui desse lado. Aí vou descosturar essa linha que nós fizemos e esticar e costurar. Vamos lá. Começo aqui, ó, no primeiro elástico das costas pra frente. Cheguei aqui no outro lado do elástico, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou descosturar essa costura do franzido que eu fiz aqui na parte da saia pra poder ele ficar da largura desse elástico das costas. Pra quando a gente for vestir, ele esticar junto, tá vendo? Ó, desmanchei a costura e vou costurar esticando junto. E aí a gente vai esticando e costurando pra poder quando vestir ficar mais fácil, sabe? Por causa desse elástico, não precisa de colocar zíper e tal. Agora é só passar o verloque ou o zigue-zague, né, dar acabamento. Tanto aqui, ó, na cintura do vestido, quanto aqui. E aí a gente parte pra banhinha. Já o verloquei por dentro todas as saias com os franzidos. Agora eu vou fazer a banhinha. A banhinha eu vou dobrar simplesmente duas vezes, ó. Uma, duas, assim, larguinha. Que aí vai ficar no comprimento certinho que eu preciso. E aí o vestido está pronto. E esse foi o resultado. Eu achei que ficou muito lindo. Eu usei ele no aniversário de um aninho da minha filha. E ficou bem parecido, né, com a inspiração que nós usamos nesse vídeo. Então fica aí de dica pra você, que às vezes você vê um modelo que você gosta muito. E dá pra você fazer aí na sua casa se você costura. Eu acabei usando dois metros e meio de tecido. Então eu gastei aí uns cinquenta e um pouquinho reais pra fazer ele. É um tecido mais sofisticado, né. Então ele tem um valor um pouquinho mais elevado. Mas mesmo assim eu economizei bastante fazendo em casa. Porque vocês viram a diferença do valor aí, né. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter inspirado você. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever se ainda não é inscrito. Porque tem muita dica aqui no canal de costura. Muita dica boa. Então é isso. Meu beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.